Gênesis, capítulo 111, Urialá dá a luz. Abraão reencontra Ismael, que Turá dá uma notícia triste sobre Abraão. Um ano depois, Rebeca está grávida, ela se emociona ao ouvir a voz de Deus. Labão fica surpreso ao saber que Dinah está grávida, Isaac descobre o que o Senhor disse para Rebeca. Obrigada por sua visita, se inscreva em nosso canal, compartilhe este vídeo com seus amigos. Deixe seu gostei, deixei o link fixado nos comentários com o capítulo completo da novela, até a próxima. Amém. Amém.